Fala, boludos! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é muito especial e muito engraçado. Eu trouxe pra vocês os momentos mais épicos, mas não tenho nada pra fazer dessa quarentena. Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês essa camisa linda, ó. Que é o novo modelo, lançamento da Nike, que é a coleção Coreia. Então, essa daqui é a camisa feminina, ó. E tem mais dois modelos muito top. Já entra aí no site da Nike, já garante a sua, porque, ó, elas tão lindas, né? Fala sério, que eu não quero nem mais tirar. Eu já tô há uns três dias com a mesma camiseta, porque eu amei, eu gostei muito. Então, ó, vamos lá pro vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou a Raquel Freestyle e tô aqui nessa quarentena com vocês e fica em casa, hein? Vamos lá pro vídeo. Eu tô de fone pra não vazar o áudio pra vocês e fica mais fácil pro meu editor, é claro. Então, bora lá. Os momentos mais engraçados da quarentena. Agora com vocês. Meu, esse cachorrinho, coisa mais fofa, meu Deus. Agora é a máquina de lavar, gente. Ó, já rolou um batidão, já. Lá vai ele com o detergente, meu povo. Ah, claro, vou fazer isso também, né? Fazer uma esteirinha, quem sabe fazer umas embaixadinhas ao mesmo tempo. Quem sabe dá certo, né? Podia fazer isso com a bola, né? Galera, fim dessa loucura. Quem vai comigo? Fim dessa loucura. De dizer que não te quero. Pegando as aparências. Quem vem? Ó! Você que eu tava... A gente deve fazer lavar água com mão e sabão. Lavar água com mão e sabão. Vocês ouviram, né? A gente deve fazer lavar água com mão e sabão. É isso aí. Você é burro, cara? Que loucura. Ó, embaixadinha. Nossa! Pra que essa bicicleta? Olha o que ele fez, gente do céu! Eu não esperava por isso. Dizem que é sete anos de azar, né? Mas se fosse assim, ó. Eu tava pagando o azar até hoje. Porque eu já quebrei tantos pênis na minha vida. Jogando bola. Vocês não fazem ideia. Vamos ver o que eu vou beber nessa quarentena, hein? Vamos lá, vamos esperar. E esse desafio da máquina de lavar, hein? Quem vai ganhar? Quero chegar. Bota a máquina pra lavar. Vamos ver. Eu já queria fazer uma aposta. Eu, a Nath e a Lelê. Vamos ver quem ganha o desafio da máquina de lavar. Começar a disputa. Quem será? Quem será que vai chegar com a minha? Já ia fazer logo uma aposta. Vamos lá, a corrida tá começando. Coca-Cola tá ganhando. Achei ganhando. Escobis tá pra trás. Eita. Olha, tem até a nação dela. Vai brincando. Gente, o povo tá ficando doido nessa quarentena mesmo, né? Tá igual eu aqui, ó. Corre, corre, corre. Sei lá o que é ali, se é um gatorade, o que é, mas tá passando. Tá na frente, já. Meu Deus do céu. Parece eu. Demora, meu papo não pega no tranco. Vai. Já era. Ganhou, ganhou, ganhou. Quem ganhou foi a ousadia. Foi a ousadia que ganhou, meu Deus. A ousadia ganhou. Ele está empinando pipa, gente. Ele tá empinando pipa no ventilador. Vocês empinavam pipa? Eu empinava pipa. Inclusive, beijos Michel, meu vizinho de laje, que às vezes eu empinava pipa e cortava ele. E é isso. Perdeu vários pipas pra mim. É isso. Segue no vídeo. É muito Nutella empinar pipa no... Eita, o que que foi isso? Era um treino? Ó, a varinha. Deve ser a boa da Nath, né? Com cima. Dançaria no sujeito. Ô, moço. Tá animado, hein? Não dá a chave de fenda. Não dá a chave. Não dá a chave, não. Tá brava, hein? Tá brava, porque... Tentando sair com a chave de fenda aqui. Não vai na vagem, não. Não dá a chave de fenda aqui. Meu Deus do céu. Não pode sair, não. Por causa do vírus. Não pode, o quê? Olha isso. O que que eu vou fazer com ela? Ó, vai entalada. Gente! Eu não tô com a chave. Tentaram o Tite já lhe deu pra ele. Tô falando que até a pouco ele vem, ó. Isso que dá. Ó lá, olha a situação. Eu vou deixar ela assim, porque eu não sei... Nossa. Esse vai dar merda. Uma cadeira de plástico, gente. Vai dar merda. É óbvio que ia dar merda, né? Esse eu tinha que fazer em casa. Com a Lele ainda. De fingir que tá fazendo exercício. Ai, quem que vai chegar pra estragar o rolê? Quem? 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 Cadê? Cadê? Quem que vai estragar o rolê? Caçolinho, caçolinho. Estragou o vídeo. O caçolinho estragou o vídeo, gente. Aí não dá, né? E esse cabelo aí? Nossa, que isso. Ficou duro pra cima. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Será que se eu fizer isso, fica assim também? Ô louco. Nossa, já é criatividade pra fazer isso. Hum, na trave. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Yes! Nossa, gostei. Vou fazer essa em casa também. E essa DJ aí? Logo um Alok. Logo um Alok tocando. O gato pulou. Nossa, olha o que ela tá fazendo. Vai, vai, vai. 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 Nossa. E é isso, gente. Gente, momentos hilários, bizarros, engraçados da nossa quarentena. E eu não aprontei nada até agora. Só aquela vez lá que eu estourei o lustre daqui do prédio, mas só isso, só, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E tamo junto sempre, ó. Fica em casa. Cuida de todo mundo que você ama. A gente tá com uma crescente muito grande no número de mortes aqui no Brasil. Então é muito importante que a gente tome cuidado e fique em casa, gente. Por mais cansado que vocês estejam de ficar em casa, vamos ficar em casa, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí